E eu vim de 12 Não tem outra, tomei uma, já veio pra dançar Ela dizia sim, ela dizia sim E eu vim de 12 estaremos no Carri da Grim, Arapi, Arapi Oh, 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 oh We find this world in others on the shore Oh, 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 oh We find this world in others on the shore Oh, 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 oh We find this world in others on the shore Alô, minha bebê Bota pra descendo, tô em casa, papá A polícia americana lá na vagueja Ela falava comigo, não entendia nada Na minha cabeça ela só queria, era pó rosa Não tem outra, tomei uma, já veio pra dançar Ela dizia sim Ela dizia sim Eu vim de 12 estaremos no Carri da Grim Oh, 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 oh... We find this world in others on the shore Oh, 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 oh We find this world in others on the shore Oh, 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 oh We find this world in others on the shore E a gente estaremos no Carrilha Grimara Pinotão E a gente estaremos no Carrilha Grimara Pinotão